Agora a Neuza vai se ver comigo, eu quero ver ela fazer fofoca depois que eu dar essa bala mágica pra ela. Galera do céu, o que eu vou fazer da minha vida? A Juliesca tá querendo me matar aqui. Não posso voltar pra casa e dar Juliesca ou não escapo. Agora ela vai encher meu saco. Eu te liguei, só deu o ocupado. Ai meu Deus do céu, eu tô ferrada. Calma, Neuza, fica tranquilinha. Coelhinha, vou te perdoar, trouxe até essa balinha. Que estranho, é de coração. Não tenho mágoa daquela confusão. Então me dá um abraço, não precisa disso tudo. Vou contar pra todo mundo, conte mesmo a todo mundo. Obrigada, Juliesca, por me perdoar. Mas o que é isso? O que você foi me dar? E o meu troco tá dado, não falar mais absurdo da vida de todo mundo, da vida de todo mundo. Vacila de novo, que tu vai tomar. Você me paga, a guerra vai começar. Galera, vocês viram tudo. Como que as mulheres que conseguiam fazer isso com a minha voz? Deixa aqui nos comentários. O que vocês viram tudo? Tchau, tchau.